Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da Divina Vontade para a minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina Vontade reina na minha vontade. 20 de fevereiro de 1924. Se outras almas antes de Luísa tivessem vivido a Divina Vontade, Jesus teria feito uso de sua potência para fazer transparecer fora o modo sublime de viver meu querer. Viver no Divino Querer significa uma troca contínua da vontade humana e divina. De tudo o que meu doce Jesus me disse sobre o seu Santíssimo Querer, estava a pensar entre mim. Pode ser possível que não tenha havido antes uma alma que tenha vivido no Divino Querer e que eu seja a primeira? Ela ficou pensando. Será possível que não tenha uma outra alma que tenha vivido antes? Será possível que eu seja a única, a primeira? Quem sabe quantas houve antes de mim, de modo mais perfeito e mais ativo, porque ela deve ter pensado nos santos, nas pessoas de grandes virtudes heroicas, atos heroicos, deve ter pensado nessa história toda de igreja, de santidade, de tantos santos hoje conhecidos, de tantas pessoas que passaram na Terra. Não ter outra que tenha vivido na vontade divina melhor do que eu. eu ser a primeira. É porque ela olhou para a pequenez dela, né, e falou, eu, né, ser a primeira? Enquanto isso dizia, meu sempre amável Jesus mexeu-se dentro de mim e disse. Porque às vezes ela olhou para fora, né, pelos sinais que ela julga ser sinais de pessoas que vivem de forma mais perfeita. Aí Jesus está mostrando para ela a grandeza do Divino Querer. Minha filha, por que não queres reconhecer o dom, a graça, a tua missão de ter sido de modo todo especial e novo para viver no meu querer? Né, por que que você não quer reconhecer o dom e a graça, a tua missão de ter sido de modo todo especial e novo, novo? de ter sido chamada, né, para viver no meu querer, de ter sido escolhida para viver no meu querer? Se tivesse havido outras almas em minha igreja, antes de você, então olhando para todas as almas que já passaram, santos, conhecidos ou não, sendo viver em meu querer a coisa mais importante de todas, a que mais me interessa e que tanto me pressiona, já estaria os traços, né, os sinais desse Divino Querer, porque começou tudo após a Luísa, né, mas já estaria já esses traços, esse conhecimento do Divino Querer antes do dom, o dom sendo derramado, se tivesse outra pessoa. Mas tinha? Quem foi a primeira a receber essa revelação? Então já estaria os traços, as normas, os ensinamentos em minha igreja, coisa que não tem, né, que está falando com ela que não tem esses sinais ainda, porque a coisa mais preciosa que tem, então não ficaria oculto. Então pensa, se a Luísa recebeu o conhecimento da Divina Vontade, e se já tivesse tido, como seria algo guardado? Só ela saberia depois. Assim que a Divina Vontade é a coisa mais preciosa que jamais Jesus revelaria para ficar guardada, para ficar escondido. E justamente ele escolheu a Luísa para isso ser revelado, né, à toa que ela começa a escrever 36 volumes que ela escreve do dom. Não é à toa, é justamente porque essa graça é a graça das graças, né, é o dom maior dos dons. Então, Luísa, olha a sua volta. Muitos tiveram virtudes heróicas, mas quantos falaram do Divino Querer, do homem voltar para a ordem para a qual foi criada? Às vezes ela está olhando pela pessoa, mas não olhando pelo dom, pelo que significa viver o Divino Querer, né? Então ela está procurando externamente quem ela julga melhor do que ela, né, com sinal de pessoas que já saberam o Divino Querer, mas o sinal é claro, se tivesse sido dada essa revelação, isso não ficaria oculto, porque a Vontade Divina não é para ser oculta, é a coisa mais preciosa que existe. Então já estaria os traços, os nomes, os ensinamentos em minha igreja, de quem tivesse tido a sorte de fazer vida em minha vontade, já estaria os conhecimentos, os incentivos, os efeitos, os bens que contêm esse viver no meu querer. Ou seja, eu estava tendo um centro de divulgação. Se tivesse havido outras manifestações, já teria feito eu uso da minha potência, né, para fazer isso transfluir fora, chegar às pessoas. O modo sublime do viver meu querer já estava acontecendo, mas estava, até aquele momento não. Em vista de minha grande complacência, e ao me ver honrado pela alma, com a glória de minha mesma vontade, teria posto em tais apuros para aquela alma que não poderia ter resistido e manifestar o que eu queria, né. Se fosse uma outra alma, você acha que ela ia deixar oculto? Se fosse um outro santo escolhido, ele ia deixar oculto essa vida? Igual, muitas coisas, né, que eles viviam, eles tinham aquela, na santidade humana, eles tinham aquela espiritualidade de manter coisas ocultas entre eles e Deus, né, experiência entre eles e Deus. Mas a divina vontade não tem esse tipo de fechamento. Eles estariam em apuros, por quê? Eles seriam impelidos, porque a vontade divina, aí ela se dá. A divina vontade não é oculta, né, não é oculta no sentido de ser algo isolado. Então, essas almas serem impelidas a falar escancaradamente, né, dessa vontade divina, manifestar essa vontade divina. Então, ela tem um sinal muito claro de que não tem, tá, respondendo a pergunta dela, o pensamento dela. Mas se ela analisar, não tem. Porque essa santidade não é pra ficar guardada dentro de uma clausura, pra, não é, né, essa santidade, ela, à medida que a Luísa estava aprendendo sobre a divina vontade, ela já estava produzindo os atos, fazendo os giros, oferecendo todas as vontades humanas, fazendo o giro na criação, na redenção, na santificação, e já estava formando o rino, sendo depositado. Então, a divina vontade, ela é acima de tudo. Ela é tão poderosa que ela cria aquilo que ela faz. Aquele bem que ela aprende já é multiplicado nas criaturas, né. É como se fosse assim, ela vai entrando no portal da divina vontade, e à medida que ela vai alcançando as luzes, aquilo já começa a se expandir. Então, não é um caminho isolado, né, quem quiser faz o caminho X, o caminho Y. Ela engloba tudo, né, ela se expande, ela é uma vida divina que vai sendo multiplicada e estendida, a fim de que aquela divina vontade seja conhecida. Então, a Luísa se tornou a depositária do dom, né, vivendo esse dom primeiro. Então, não tinha uma alma assim. Se tivesse havido outras manifestações, já teria feito o uso da minha potência, fazendo translucir fora, transparecer, aparecer fora. Já teria chegado pra ela esse conhecimento, se tivesse. Chegou pra ela o conhecimento de alguém que vivia na vontade divina, que sabia tudo do divino querer, que tinha feito os giros, que ofereceu as vontades humanas, que foi depositado, que começou a escrever o livro do céu, tinha? Não. Essa santidade de voltar pra ordem, ela sabia disso antes? Por alguém? Alguém ensinou isso antes? Não. Quem viveu foi a Nossa Senhora, né? Fazendo os treinos e fora o modo sublime do viver meu querer, em vista de minha grande complacência. E ao me ver honrado pela alma, com a glória de minha mesma vontade, teria posto em tais apuros para aquela alma, que não poderia ter resistido em manifestar o que eu queria. Porque não tem como, não é algo fechado e isolado. É a santidade da divina vontade. Ela não é por uma coisa meritória própria, um caminho espiritual que eu faço pra mim. Não é. Mas ela é pra ser manifestada ao mundo. Ela é pra que seja conhecida e amada pro mundo. Ela é a finalidade pra qual todos foram criados. É o máximo do máximo que Deus quer de tudo, de todos. É a vontade de Deus, a vontade divina e a vida divina. E assim como estão os ditos e os ensinamentos de viver resignado, paciente, obediente, estaria a vontade divina também. Então teria essa santidade humana já, bem executada, vamos dizer assim, na igreja, bem explicada. Mas também entraria o divino querer. Estaria também isso de viver meu querer, mas está? Não. Seria verdadeiramente estranho que a coisa que mais amo a dever se ter oculta. Então o Senhor não revelou essa vontade divina estar revelando pra Luísa pra ser oculta. É pra ser manifestada e começa dela. Sendo escolhida pra ser essa portadora, né? Pra ser essa depositária. Justamente porque não é pra ficar oculto, mas é pra ser expandido. E mais, quanto mais você ama uma coisa, mais você quer torná-la conhecida. Então Jesus ama a divina vontade acima de tudo. Como que ele ia querer torná-la conhecida? Como que ele ia guardar por alguém, por alguém, sei lá. Vamos pensar num São Bento que vivia, parece que em caverna, né? Ele era eremita. Ó, eu vou contar só pra você. Fica aí, tá? Como? Que finalidade que teria se não fosse pra ser conhecida? Como que ele ia dar o maior tesouro, o maior bem, pra ficar guardado pra um ou outro, sabe? Pra Luísa, ela foi separada por Deus, para Deus depositar e formar ela. Mas formar ela pra que a divina vontade seja conhecida por todos. Quanto mais complacência e glória me dá o modo de viver, mais quero difundi-lo. Então, viver na vontade divina que dá mais glória pra Deus, mais felicidade, é ver suas criaturas voltarem pra ordem pra qual foi criada. Então, ele tem prazer que mais e mais almas conheçam. Que não seja algo fechado pra alguns, exclusivo pra uns. Não é natureza do amor verdadeiro esconder o que pode fazer os outros felizes enriquecer. Não é da natureza do amor verdadeiro de Deus esconder, né? E como que ficaria limitado em apuros, né? Se a gente for pensar, se a Luísa vivesse mais uma clausura. Os santos, na época que eles viviam, eram muito mais rígidos, muitas situações. Como que ficaria mais difícil, né? A difusão desses escritos no contexto que eles viviam. Então, a Luísa estava no tempo propício. Era a pessoa certa pra isso. Foi escolhida na condição, no estado que Deus planejou pra que esse dom, esse amor, essa felicidade pudesse ser passada pra ela e através dela ser difundida. Porque esse é o propósito da vida da Divina Vontade. É que ela seja conhecida e amada. Se você soubesse como suspirava esse tempo, tá vendo? Ela foi escolhida no tempo certo, propício. Ela foi a alma perfeita para isso. Um tempo favorável pra isso. Se você soubesse como suspirava esse tempo e que viria a luz minha pequena, recém-nascida e minha vontade para te fazer viver meu querer e que cortejo de graça preparava para obter a tentativa, você ficaria atordoada e me estaria mais agradecida e mais atenta. Ou seja, é pra ela focar nessa vida divina, não pra ficar olhando pros outros. Ah, mas olha o São Francisco de Assis, não era melhor ter escolhido ele? Olha não sei quem, olha a Santa Clara, olha a Santa não sei o quê. Não deve ter pessoas pra ela parar de olhar pras pessoas e olhar pro dom, olhar praquilo que Deus tá fazendo. Por para quê? Não olhar pro instrumento, mas olhar para quem dá o dom. Olhar para o que Jesus está vendo. A oportunidade de que a vontade divina seja conhecida. Então, pra ela sentir agraciada, felizada por estar agora sendo essa portadora desse dom pra humanidade. Ser essa escolhida para esse novo que Deus tem e focar nessa graça. Não ficar olhando, não se avaliando, avaliando os outros, avaliando quem merece, quem não merece. Porque todo mundo é nada. Mas ela aceitar essa pequenez dela, não ficar olhando torto pra essa pequenez. Mas ela olhar pro dom, né? Olhar e ser muito grata por Deus ter escolhido ela. Mesmo que ela julgue não merecer, mas ficar grata, né? E ser agradecida e mais atenta. Porque se ela não dar atenção pra essa comunicação do divino querer, ela vai ficar só se avaliando, né? Ah, você não sabe o que significa viver meu querer, Luísa. Viver meu querer não é algo pra brilhar externamente, Luísa. Uma é algo isoladamente pra algumas. Viver meu querer é tudo. Significa fazer-me retornar as puras alegrias da finalidade da criação. Você vai me dar a maior alegria que é. Porque essa foi minha finalidade, eu criar todo mundo. Não foi só pra viver numa vida de obediência. Pra viver numa vida de paciência. Pra viver só assim. Não, 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 não. Deus, vocês foram criados pra ser minha imagem. Pra voltar pra ordem. Nossa, essa é a minha maior alegria. Olhar pra vocês e ver eu. Ver outros eu. Eu, 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 eu. Meus inocentes entretenimentos. Do porquê criei um homem. Pra ser meu Éden. Pra ser o meu lugar, o meu jardim. Onde meu espírito paira. Onde eu posso ter contínuos relacionamentos, felicidades, entretenimentos, alegrias com ele. E que nós tenhamos a mesma vontade, o mesmo amor. Significa tirar-me toda a amargura que a perfida vontade humana me deu. Quase a nascer da criação. Significa aquilo, a lacuna que a culpa causou, é preencher aquilo ali. Aquela lacuna que a vontade humana isolada de mim causou. E voltar de novo a pegar esses quebra-cabeça. Vontade humana e vontade divina e juntar de novo. Sermos um só. Significa um intercâmbio contínuo de vontade humana e divina. E alma temendo a sua, vive da minha. Temendo viver pra si próprio. Vendo o que é viver sem mim. Vendo o que causou essa queda do homem. E o quanto é ruim essa distância. E temendo ela fazer a vontade dela, ela deseja a minha. E esta minha vontade vai enchendo a alma de gozos, de amor e de bens infinitos. Então você vai ter tudo restituído de volta. A alegria da criação. A alegria de estar comigo, fundidos em uma única vontade. Isso é muito maior do que você fazer algo pra mim. Do que você se resignar à minha vontade. Do que você fazer uma mortificação pra mim. Significa você viver da minha própria vida. Comer do meu próprio alimento. Como eu me sinto feliz. Você vai ser minha família. Sangue, sangue de novo. Voltando pra aquela ordem. Aquela harmonia. Sabe? Isso é tudo pra mim, Luísa. Isso é tudo pra mim. A como eu me sinto feliz ao poder dar o que quero a esta alma. Poder dar tudo o que eu quero. Não só o que ela vem pedir pra mim. O que ela vem buscar. Pelo próprio mérito dela. Pela própria busca dela. Esforço sozinho dela. Mas eu poder dar o que eu quero a esta alma. Fazer tudo. Não ter nenhum empecilho. Só vivendo na minha vontade. Eu posso operar largamente nessa pessoa. Porque minha vontade contém amplitude. Tal de poder receber tudo. Assim que entre eu e ela não há mais divisões. Obstáculos, resistências, nada. Se não estava a união de agir, de pensar, de amar. Porque a minha vontade supera em tudo. Por isso estamos em acordo perfeito e em comunidade de bens. Tinha sido essa a finalidade da criação do homem. Fazê-lo viver como nosso filho. E colocar em comum com ele nossos bens. Afim de que ele fosse feliz em tudo. E nós ficássemos satisfeitos por sua felicidade. Olha só. Para que você seja feliz em tudo. Para que você fosse feliz em tudo. E nós ficássemos satisfeitos por sua felicidade. Porque é uma felicidade. Não fruto de uma usurpação. É uma felicidade não egoísta. Pequena, baixa. É alcançada por muito do ser humano. Mas é uma felicidade minha em você. A maior felicidade. Eu ver você no seu devido posto para qual eu te criei. Essa é a minha felicidade em você. Agora viver em meu querer é precisamente isto. Vai fazer-nos restituir a finalidade. Os gozos. As festas da criação. E você diz que deveria ter-lhe escondido em minha igreja. Sem fazê-lo sair. Deveria fechar em uma regra. Em uma comunidade. Em uma via. E tornar apenas uma via. Não, Luísa. Eu não te escolhi a toa, não. Era o tempo propício. Para que a minha santidade pudesse se expandir. Você foi a peça-chave que eu escolhi. Propícia. Por isso que eu nem te pôs no convento, né? Te pôs como uma leiga na sua casinha. Tudo foi pensado para quê? Porque para dar o mais precioso, não poderia ter um empecilho. Você não poderia ter uma oposição. Nada. Nada, 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 nada. Nem a igreja poderia te opor, né? Poderia se tornar oposição para você. Porque a minha vontade está acima de tudo. E para dar aquilo que está acima de tudo, precisava de alguém que fosse toda, 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 toda a minha. Teria movido o céu e terra. Teria aquecido os ânimos por uma força irresistível para fazer conhecer o que será cumprimento da criação. Vês o quanto me interessa esse viver em meu querer? Que ponho o selo a todas as minhas obras para que todas estejam completas? Então, para me dar tudo, tem que ser alguém toda a minha. Onde o meu querer, Luísa, vai entrar em você e vai chegar a todo mundo. Não vai encontrar obstáculo para chegar em ninguém. Nenhum tipo de restrição. Qualquer um que chegar em você hoje, cristão ou não, né? Vai se sentir tocado, vai se sentir que eu estou falando com elas. Vai sentir realmente, não vai sentir nenhum bloqueio, nenhuma oposição. Nenhuma palavra, assim, classificatória, né? Nenhuma palavra de fechamento que faz elas se sentirem que não são amadas, porque talvez não são católicas. Mas as minhas palavras vão chegar a todas. E qualquer um, doutor ou não, vai conseguir ler. Porque foi você que eu escolhi. Tem um trecho do livro do céu que ele fala isso. Escolhi você pequenina mesmo, para que qualquer pessoa possa ser tocada por essas palavras. Que entenda pelo Espírito Santo. Se não chegar com uma intenção, com o coração aberto. Então, para fazer obras completas, precisa ser um nada como você, para não poder fazer tudo. Não pode ter uma resistência. Nem a própria virtude você pode colocar assim. A ti talvez te pareça nada isso, né? Ou que já haja coisas semelhantes na minha igreja. Não, não tem. Para mim, Virgícia, eu cumprimento de minhas obras. E como tal, deve apreciá-lo e ser mais atento em cumprir a missão que quero de ti. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fia-te. Amém. Amém.